Acabou o carnaval, mas a folia continua no hortizia! Coxinha da asa, pif-paf, bandeja, 9,49 o quilo. Filé de peito, pif-paf, bandeja, 9,29 o quilo. Fígado bovino, 5,19 o quilo. Linguiça calabresa sadia, 15,29 o quilo. Mortadela defumada, ouro perdigão, 1,63. Queijo prato marilha, 2,55. Queijo mussarela santa rosa, 2,36. Sorvete slup, 2 litros, 15,79. Água de coco, puro coco, 1 litro, 4,99. Leite longa vida itaocara integral, 1 litro, 2,59. Vem para o Hortizia! Vem para o Hortizia!